O presidente do Sudão do Sul, Salvaquir, denunciou esta segunda-feira uma tentativa de golpe de Estado e decretou o recolher obrigatório na capital Juba, onde esta madrugada se registraram explosões e tiroteio intenso. Para garantir a segurança dos nossos cidadãos, declaro o recolher obrigatório em Juba. Deixo-vos hoje a minha promessa, a justiça vai prevalecer. Salvaquir acusou seu rival político e ex-vice-presidente, Riek Machar, afastado em julho, de responsabilidade pelos incidentes. A luta pelo poder entre o presidente Kir e Machar tem feito aumentar a tensão no Sudão do Sul, com intensidade maior desde que o chefe de Estado demitiu em julho todo o governo, incluindo o seu vice-presidente. O facto de os dois rivais serem de grupos étnicos diferentes agrava a situação. A representante das Nações Unidas no Sudão do Sul, Ayde Johnson, apelou às partes em conflito para que cessem as hostilidades imediatamente.